Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela moral né, dar uma curtida, dar o seu likezinho lá. Eu agradeço muito e se interessando pelo canal e podendo ajudar, se inscreva no canal. Venho com vocês aí mostrar agora a encomenda. Chegou pra mim, chegou um, daqui é uma placa Raspberry, eu tinha feito um vídeo sobre os acessórios que eu recebi né, pra montar uma Raspberry em casa. Aí eu tava esperando a placa chegar, ela chegou, chegou em minhas mãos hoje né, demorou 35 dias pra chegar mais ou menos. E eu vou fazer agora a abertura dela e falei também que a gente vai fazer a montagem dela tá, montar ela dentro dessa case aqui. Eu vou abrir aqui, deixa eu botar pause aqui pra, pra mim conseguir abrir, pegar a faca aqui e tentar abrir ela aqui tá. E aí já eu volto, aguenta aí. Dando continuação aí galera, consegui abrir, fiz o corte aqui, vou abrir aqui ó, tô muito curioso, saber se, como que ela veio né. Deixa eu mexer aqui, veio bem embalado ó, plástico bolha. Essa daqui, é o modelo B+, que eles falam né, Raspberry Pi 3 B+, que eles falam. Vamos ver o que veio aqui mais, opa. Veio essas pecinhas aqui, veio como brinde né. Isso aqui é de temperatura né. Isso aqui é pra fixar ele na Raspberry. Aí tem esse aqui, e tem esse aqui. Eu vou ver qual dos dois fica mais legal. Eu escolho qual dos dois. Isso aqui vem de brinde. Mostrando pra vocês aí ó, primeira mão. Tá. Vamos abrir aqui. Opa. Olha como que ela vem, vem dentro da caixa solta né. Assim ó. Sem nenhum saquinho protegendo. Interessante. Interessante. Nunca tinha visto uma dessa de perto. Nas mãos assim né. Aqui são os pinos. Pra colocar. O. O joystick né. Que eles falam. Do. Do fliperama. Esses aqui são. Dois aqui. É pra colocar. O cooler. Aqui. Quatro entradas. De. USB. Vou focar melhor aqui. Uma entrada. De rede. Aqui. Vou virar ela. Uma entrada HDMI. Uma entrada. Pro microfone né. Isso aqui ó. E essa outra entrada aqui. É pra fonte. Tá. Ela não tem botão de liga e desliga. Ela não tem. E aqui embaixo na placa. Aqui embaixo aí ó. Perto do meu dedinho. É onde que pega o cartão de memória. Valeu galera. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Ela não tem liga e desliga. Daqui veio. No outro vídeo que eu tinha feito. Entendeu. Veio o kitzinho. Eu irei montar agora. Valeu galera. Daqui a pouquinho eu volto aí. Você tem que ter uma chave de fenda. Ou uma chave Philips. Tá. Pra desmontar aqui ó. Esses parafusinhos. Pra poder encaixar ela aqui dentro. Valeu. E. Uma chave. Pode ser chave Philips. Esses parafusinhos fininhos ó. Pra colocar o cooler no lugar aqui. Daqui a pouquinho eu volto aí galera. Fala aí galera. Dando continuação aí né. Ao vídeo. Eu abri a case né. O jeito pra vocês abrirem a case. Vocês tem que botar ela. Apoiada com os parafusos pra baixo. Entendeu. Os parafusos pra baixo. Soltar as polcas. E tirar. As camadas. Vocês veem assim ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Pra retirar as camadas. Por quê. Porque depois essas camadas. Você vai ter que colocar. Peça por peça. Olha aqui ó. Você retira as camadas assim ó. Retirou. Deixa uma só. Uma ou duas né. É uma branca. Uma preta. E uma branca. É essa case aqui né. São três camadas. Aí a Raspberry. Ela encaixa no meio. Aí. Ela trava. Ela não precisa de parafuso. Entendeu. Ela não precisa de parafuso. Agora. Tem que colocar os dissipadores. Essas pecinhas aqui ó. São dissipador de calor. Tá. O menorzinho. Pra cá. O médio. O grande pra cá. E o médio pra lá. O médio. É esse símbolo aqui ó. As piadas que veio. Entendeu. Isso aqui eu achei mais bonitinho. Aí eu vou colocar aqui ó. Tá. Aí tudo vem com cola atrás. Aí vocês colocam aqui. Não tem erro não. Entendeu. Tipo assim. Esse aqui. É o médio. É o grande né. Vai botar ele aqui. Entendeu. O menorzinho. Vai botar ele aqui. E o. Com o símbolo da Raspberry. Pode botar em cima do. Do símbolo ali mesmo. Tá. Deixou colar. Daqui a pouco eu volto. Mostrando pra vocês como tá ficando. Fala aí galera. Voltando aí. Dando continuação. Eu colhei já os. Aqui os. As peças aqui né. Os dissipadores. Vocês podem ver ó. Dissipador aqui colado. Aqui. E aqui ó. Esse pretinho aqui. Tá. Já foi colado já. Aí eu peguei o cooler. Já botei na posição. Esse. Esse emblema aqui. É pra dentro tá. É pra parte de baixo. Aí outra coisa. Pra vocês identificarem. O. O plug. Plug no. Aqui né. Nesses. Nesses aqui ó. Você vai olhar ele. Ó. Vai olhar aqui a placa Raspberry. O segundo pino. É positivo. O terceiro. É negativo. Olha a posição que tá a placa. Só você botar a sua na mesma posição. Tá. O segundo. É positivo. E o terceiro. De fora. De fora ó. Aqui ó. Não é os de dentro não. Os de fora. Agora o segundo. É positivo. E o terceiro. É negativo ó. Segundo. Positivo. Terceiro. Negativo. Valeu galera. Aí eu vou colocar agora. Eu vou. Terminar a montagem aqui. Já já eu volto. Mostrando o funcionamento dela. Mas só botando pra funcionar. Vendo se vai funcionar mesmo. Sem. Sem ligar na televisão. Tá. Só se vai pegar mesmo na. Aqui na. Na. Na fonte dela. Valeu. Daqui a pouquinho eu volto. Fala aí galera. Retornando com o vídeo aí. É. Mostrando pra vocês. Como que a case ficou. Como que foi colocado né. Eu mostrei no. No vídeo aí. Como se coloca também. O cooler. Quais as pinagens. Posição dos pinos né. Vocês também. Dá pra ver aqui ó. Olha aqui. Aqui dá pra ver ó. O vermelho. É o. Segundo. E o. Negativo. É o terceiro. O primeiro. Deixa. E do lado de fora. Os pinos de fora. Não é os pinos de dentro. Não. Mostrando pra vocês. Olha como ficou. Aqui. Aqui é. Entrada HDMI. Aqui é entrada de. De áudio né. De. De fone. Isso aqui. Entrada pro. Pra fontezinha. Tá. E aqui embaixo. Aqui ó. É onde que pega o cartão de memória. E outra coisa. Aqui embaixo. Também tinha um. Tinha um. Tipo um. Um módulo aqui né. Aí eu botei. Um dissipador também. Botei um dissipador aqui. Daqueles outros que sobraram. Porque veio né. Veio junto com a Raspberry Berry. Veio dissipadores. E veio. Também junto com a Case. Alguns dissipadores. Aí eu coloquei aqui em cima. Três. Aqui em cima foi três. Colocado. E aqui de baixo. Eu aproveitei. E coloquei esse aqui também. Valeu galera. Vou ligar agora. Pra testar. Deixa eu. Pegar ela aqui. É tipo. É tipo C não. É USB mesmo. Normal. USB normal né. Tipo C não. Que eles falam né. Desculpa aí. A imagem tá. Aí desfoca muito. Normal. Aí eu vou fazer a ligação aqui agora. E vou ver se ela vai funcionar. Deixa eu só. Encaixar aqui. Tá encaixado. E. Tem um botãozinho aqui de. De liga e desliga né. Vamos ver se ele vai funcionar ó. Opa. Beleza. Tá funcionando. Cooler. Tá funcionando também. Aí agora só falta eu botar o cartão de memória. Já com tudo instalado. E o programa. Jogos. E o. O. Bluetoothzinho. Bluetoothzinho aqui no USB. Pra mim instalar os controles que estão pra chegar. Valeu galera. Vocês gostando do vídeo aí. Daquela moral. Daquele likezinho. Entendeu. E essa daqui. É. Raspberry. Raspberry Pi 3. Modelo B+. Tá. É. É melhor. Não é. A 4. Que a 4 é a. Lançamento. Praticamente. Tá. É a. B+. É a B+. Que eles falam né. Um abraço aí do seu amigo. Carlos Maggioli. Tamo junto galera. Tchau. 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 Tchau.